Não pode saber, cara. Tá bom? Você não conta pra ninguém? Não. Então tá bom, tudo bem. Se você não conta pra ninguém, eu vou te... Eu só queria conversar com alguém e contar um segredo, cara. É o segredo do barulho, cara. Barulho? Você não conta pra ninguém, cara? Não. Por favor, cara. Ninguém pode saber disso, cara. Eu descobri isso daí, cara. O negócio é o seguinte. O segredo do barulho, rapaz... Vamos apertar. Pera aí, pera aí, Magrath. Pera aí. Você não queria saber? Descobri o segredo do barulho, cara. Sabe, é verdade. E eu preciso mesmo contar. Você não conta pra ninguém? Não. Jura mesmo, cara? Então tudo bem, eu vou te... O barulho, você não conta mesmo? Tenho certeza. Posso confiar. Muito bem. Você tem um segredo pra contar pra pessoa, cara? Você não conta pra ninguém? Não, não conto não, cara. Ah, então tá bom, cara. Pô, eu tô preocupado com isso. É o seguinte. É o segredo do barulho, cara. Eu descobri o segredo do barulho. Qual que é, cara? Hã? Qual que é? Você quer saber qual o segredo do barulho? Eu quero saber. Então, o segredo... Eu descobri o segredo do barulho, cara. Que segredo é ele? É verdade, cara. Ó, eu vou contar pra você. Você não conta pra ninguém, tá bom? Então tá bom. Eu vou contar o segredo do segredo. É o segredo. Pensa... É isso aí. Ai, 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 tá vendo? Pena o arroba pra caramba, meu? Vamos louco, meu. Eu tenho um segredo, um grande segredo pra contar. Eu preciso contar pra alguém. Sabe aquela coisa que você precisa jogar pra fora? Garante que você não conta pra ele. Não, não conta não. Então, é o segredo do... Assim... Ai, do barulho, cara. Eu tô tão emocionado. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Então, rapaz, eu descobri o segredo do barulho, cara. É? Garante que você não conta pra ninguém? Não, não. Então tá bom. Olha, eu vou contar só pra você, tá bom? Olha. Pode contar que eu... Então tá legal. Começa.